é isso que o salve salve rapaziada mais uma partidinha de pubg como é humano alemão vamos ver o que vai dar nessa partida em para quem não viu o outro vídeo assiste lá deixa o like compartilha para mim poder ficar melhorando mais e mais o conteúdo do vídeo e é isso aí e quem puder se inscrever divulgar nos vídeos vai me ajudar muito a crescer canal só força só gratidão é nós agora bora alemão pula alemão pula alemão cai aqui mesmo aí mesmo é isso mesmo aham o galpão muito que vai dar e também dupla agora já é quadro é muito apelo dois contra quatro tá doido ó já caiu em baixo ó e cai aqui cai aqui nos galpão do começo que é é isso aqui que eu tô indo e aí o segundo dispara quer dizer na cagada também o baú né aham o paraquedas do girassol e e aí e eu vi eu vi duas duplo de ó e e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tem uma 4x para te dropar aqui. Nós já estamos com 4x para pegar ela. Já está? Já, já. Toma cuidado aí que eles estão ali no final. Tem colete 2? Não, colete 1. Está em cima? Tem, tem. Beleza. Onde eu estou? Vou subir. Esse cara está atirando, vai tomar de 8x. Está doido. Já está de 8x já. Estou louco. Deixa o capacete 3 para trás. Eu nem vi. Você está doido. Aqui, K98. Você está bom mesmo. Não passei nesse lado aí não, na verdade. Olha lá, o cara caiu lá. SKS aqui. Olha o cara, olha o cara ali. Toma. Boa. Boa. Tira, tem mais. Era boot isso, velho? Será? Mas tem mais. Não é possível que o boot está caindo de paraquedas, né? Porque eu vi. Está subindo aqui. Travou e caiu. O foda do duplo é isso, dá muito bote Em cima dos galpões aqui ó, um azul 130, o meu 130 no finalzinho Nos galpões do final você tá falando né? Não é boot não que boot não Vai tomar a bala só que tranquilo Aí, saiu, caiu aqui no chão, tá de cabacete 3 Tá aqui na minha reta, na minha frente por ser exato Vi, 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 ó lá, entrou no meio dos galpões aqui Tá aqui ó, tá aqui ó, aqui, aqui, aqui Tá, tô vendo, mas tem outra aqui também Esse aqui era player mesmo Outra aqui ó, aqui ó Tá aqui Esse aqui é player Matei Caiu direto Era player mesmo, só que esse era ruim Opa Ah é você Não, 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 não Não, 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 não É boot Usar kit aqui Tinha 6x, Elisa Cê tem SLR ou algum zap é boa? Tô com a AK98 Deixou lá pra lá pra trás Peguei um N24 Boa Aqui tá cheio de coisa, meu irmão Se quiser vim cá Tem muita coisa aqui nesse list Tem muita coisa aqui nesse list Nesse carro aqui Tá, tá, tá Boa Tudo bot Tá quantos kits Kits É Um só Então Então Sobe aqui ó Tem um aqui ó Onde eu tô aqui ó Vou pegar aí Pegar esse daqui primeiro Tem outro ali ó Aqui tem dois só Só aqui tem dois Valeu Tô com a Tô com a M4 Fu Ó o cara Ó aqui o N24 aqui Opa Tô aí Nossa, você nem viu né Não, não, não Não sei Eu tava ceguinho Aí ó Aí sim Nossa Aí sim Nossa, aí eu larguei Ah, acho que é no loot daquele cara lá na frente Esse loot dele aqui tem Carregador pra M24 Tem dois aqui se não me engano A minha tá full já Você tem Carregador? Uhum Tem tudo pô Não, não Tá demora Vambora Ah, não sei que tá aqui do lado Tô tranquilo Tem um carro na esquerda parado pra nós poder jogar Tuca, desceram, burlar É boot, eu acho Lá no... 310 Toma! Boa! Nossa senhora! O ruim do modo duplo é isso. É muito ruim. Aqui ó, ruim de moto. Vou ficar lá na ponte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai fechar aqui nessa ponte. Se pá. Será que vai aparecer alguém? Tá vindo, Lemão. Tá vindo. Aqui no fundo. Você tomou uma. Olha o bot. Matei. Boa, boa. Parece que é bot. Do jeito que correu ali, não escondeu nem nada. Uhum. Caiu direto. Olha lá no começo da ponte, ó. É bot. Aqui lá é bot. Revisando. Ah, vou marcar. Boa. Continua marcando de nada. Olha pra lá, ó. Olha pra lá que eu olho pra frente. Beleza. Outro. Outro. O segundo. Um... Acertador. Foi junto esse aí, hein. Acertou também, viu? um 24 atirando assistenciador parece um canhão vai vir mais, vai ficar vindo só bot e era pra ter mais gente que eu pulei logo no começo e fechou aqui onde eu pulei tá ligado lá to vendo tomou mantei 3 6 10 É 10 11 14 14 16 17 Olha o outro. Tomou. Correu. Você viu o que eu li, velho? É, o que eu falei. Ali embaixo, ali embaixo. Olha na grama. Tomou. A nossa brincadeira é de tirar o alvo aqui. Cheio de boot. Tomou. Comprar, você... Nossa, onde que fechou aqui, ridículo? É, onde moto? Agora vai ter... Não, vai começar a transferir agora ainda não. Vai estar cheio de luz pra nós pegar também. Quer pegar? Acho que não precisa não, velho. Ah, só berita. Vamos dar uma olhadinha. Opa, pai. Ainda bem que na parada também. Aqui, ó. Kit médico. Você tem kit A, né? Nossa, pinadeira. Eu não... Que ele era boot? Eu era. Eu nem vi. Ô, 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 carro vindo, carro vindo. É player. Parou. Tomou, acho. Acertei, hein? Estoura o pneu, estoura o pneu. Nossa, eu vou ter que esconder essa moto. Peraí. Pronto, agora... Aqui eles não passam, não. Daqui eles não passam mais, não. Toma. Estou vendo o pezinho. Está lá na direita. O pezinho dele. Eles vão ter que se jogar lá embaixo. Acho que eu acertei, hein? Correndo pra trás, ó. Olha o que eu falei. Olha, olha, olha. Morreram, filho. Tomei. Toma. Vai mordar na garupa mesmo? Tem mais, Larsa? Então levantar? Deixa levantar, não. Qualquer coisa, mete o pé, Brian, de moto. Vamos matar aqui mesmo. Esse cara não vai vir, não. Pode ficar tranquilo. Vou rodar o beritinho. Ele levantou o cara, você viu? Para mim, ele estava levantando o cara todo bugado. Olha lá, olha lá. Olha lá, ele miradão. Ele está fudido, meu. Vamos embora, vamos embora, para isso aí. Vem, 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 vem. Esse cara está morto. Se eles pular, a gente mata eles por aqui, ó. Para aí, é... Eles se mataram, se mataram, pegado. Então, vem lá. Então, vem lá. Não vem, não. Deixa eu ver aqui, quem está mandando a minha sala. Olha lá, olha lá. Vim de carro. Estou vendo. Nossa senhora. Deixa eu subir, deixa eu subir. Tchau. Morreram. Morreram os dois. Estadido. Vamos, vai vir mais. Não funciona. Vamos embora, vamos embora. Morta, morta. Vamos, vamos lá, tem que, tem que ir rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei na casa assim, ó. Aqui não tem nada, não. Aonde foi? Tem cara aqui. Aonde? Aqui onde eu tô. Mostrou pegada aqui. 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 Aqui dentro não é, não. Caraca, foi bug. Acho que foi bug. Mostrou pegada aqui, cara. Peguei, peguei. Caiu aí o airdrop. Uhum. Um cara ali. Um bot, na verdade. Mentira. Ali. Outro bot. Eita. Acertei. Ferrando umas balas feias, velho. Cadê o outro bot? Tá aqui na casa. Tô vendo. Saiu ele só da direita. Olha ele dentro da casa, velho. Boa. Acabou? Nossa, matei 17 bot, velho. Acabou? Só tinha bot? Ah, mentira. Aí é foda. Salve, salve, rapaziada. Quem gostou, deixa o like, compartilha e divulgue pra todo mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que fica logo ali no cantinho, pra poder receber notificações todos os dias, porque todos os dias eu vou estar postando um vídeo novo. Valeu. É nóis, rapaziada.